Quem é as crianças de mamãe, que mamãe tanto ama? Eu! Hoje mamãe vai para um evento da igreja católica e vai deixar as crianças tudo com vovó. Quem vai ficar com vovó? Eu não! Ninguém? Não! Mamãe vai dar doce, pirulito, para todas aquelas que aceitarem ficar com vovó. Quem vai ficar com vovó? Eu! Mamãe vai para onde? Para a igreja. E mamãe vai deixar essa abençoada com quem, minha filha? E mamãe vai dar o quê? Doce. E mamãe vai para onde? Para a igreja. E vai deixar essa princesa linda de mamãe com quem? Vovô. E mamãe vai dar o quê? Doce. Mamãe vai para onde? Para a igreja. E mamãe vai deixar essa coisa mais linda com quem? Vovô. E mamãe dá o quê? Doce. Mamãe vai para onde, minha filha? Para a igreja. E mamãe vai deixar minha filha com quem? Vovô. E vai dar o quê? Doce. Mamãe vai para onde? Para a igreja. Para a igreja, coisa linda de tia. E mamãe vai deixar minha filha com quem? Vovô. E mamãe dá o quê? Doce. Coisa linda, coisa linda. Mamãe vai para onde? Para o bar. Oxe, para o bar. E mamãe vai deixar minha filha com quem? Com ninguém Xuxi, mamãe, dá o quê, minha filha? Nada Minha pisteada, essa eu não pari Aí eu não pari, Deus, é mais Eu pari isso, nada Meus amores, olha o que chegou aqui pra mim Aqui agora, já desci pro estúdio pra gravar novela E olha o que chegou aqui, Boutique das Carnes Olha que babado Vou abrir o nosso, vamos dizer Boutique das Carnes, gente, é um novo açougue Que vai inaugurar Em Uba Itaba Que é babado, viu? Olha, gente Uma itaba maravilhosa pra me cortar minha carne de churrasco Tá vendo? Todo mundo vai ganhar essa talbinha Como é que é? Ou é só pra alguns? Não Os clientes também tem que ganhar, amigo, como é que funciona isso aqui, hein? É o que os clientes Ganha? Depois Depois que comprar as carnes, né, lá na Boutique das Carnes Vai ser que dia de inauguração? Dia 14 Dia 14, Boutique das Carnes É tipo um shopping, tem todo tipo de carne Isso Ninguém vai ficar em falta de carne nenhuma lá Ave Maria Viu, Bambu? É carne, viu, Bambu? É carne, viu? É carne! A mulher tava passando aqui agora Vendendo pacote de internet pra instalar na sua casa E o Bambu já pediu Começou pra encher os dados A mulher tá ali na porta Como é teu nome, minha filha? Graças a Deus E cliente bom tu arrumou, viu? Bom de paga Aí paga em dias Cadê a outra? Olá Paga o meu nome dela Foi tu que arrumou Quem foi que tá gastando o Bambu? É tu ou ela? Ela É ela, né? Pra gente também é pra ela mesmo Deixa eu te falar uma coisa aqui Bom cliente que tu arrumou, viu? Tá cadastrando ali Sua paga as dívidas em dias Ai, ai É? O quê? Ô, meu Deus O senhor vai te dar vários agrados Pelo pagamento de Bambu antecipado Terminou os cadastros, Bambu? Terminei Terminou o cadastro? Terminei Assinou o cliente Que horas é que vai? O cliente tem que assinar Que eu vou viajar hoje Vou Que horas vai até? Que horas vai? Ele já perguntou que horas vai estar lá, hein? Que hora? Já estão aí, já está lá Paga que hora? Paga que hora? Mestre que veio? Dia 20 Ah, tá Ô, bom Por que faz isso, mano? Ô, dia 20 Só paga dia 20 Mas ele está lá hoje Já fica usando internet Está dia 20, né? Está dia 20 pra mim Não estou jogando na internet Dia 20 pra lá Não tem pra ninguém Não sei Hoje é dia de internet Aqui na rua até já Tá Ô, Caíque Vem cá A Jó está botando internet? Ô, Jó Ô, Jó Tu está pedindo internet? É, mentira Vem cá Tu está pedindo Opa 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 Ei, Jani Me chupe Me chupe Me chupe Me chupe Me chupe Parará, pará, pará, pará